E aí, gente? Tudo bom? Tudo bom? Tudo ótimo! Estou conseguindo manter aqui, hein? Eu acho, pelo menos um vídeo por semana é o que eu consigo trazer pra vocês dessa nova vida que eu tô vivendo agora. Chegamos em dezembro, querida. Dezembro, se você não sabe, se você é novo por aqui, inclusive, se você for novo, se inscreve aqui embaixo, ó. Tem que inscrever-se. Se você se inscreve, não paga nada. Aqui a gente não tá cobrando ainda o aluguel, então pode escrever de graça, não dói o dedo, nada disso. Não quebra o osso, nada. Se inscreve aqui, deixa logo o seu like, porque hoje o vídeo é sobre maquiagem brasileira, sobre uma marca incrível que vocês precisam conhecer de verdade. Eu tava com saudade de fazer uma maquiagem mais pesada, com cilhão, com cores, com bafo, aquele que chega primeiro com todo mundo. Eu gosto muito de ser várias versões de mim mesma, então eu queria um visual um pouco mais pesado, mais usável. Ainda usável, né não? Você usaria? Você usaria? Uma festa? Um show? Um negócio assim? Comenta aqui embaixo se você usaria maquiagem como essa, tá? Eu quero muito que vocês conheçam esse vídeo, uma marca chamada Negra Rosa. Vocês vão entender mais ou menos. No fim do vídeo eu explico de onde veio essa Negra Rosa, o que ela traz pro nosso mercado brasileiro de beleza. E se você quer descobrir como é que eu fiz essa maquiagem, muito rápida, muito fácil, é só ficar assistindo. É muito tempo que eu não gravo esses closes pra vocês, né? Vamos fazer assim dessa vez? Quero saber se vocês gostam, se vocês preferem. Ou se vocês gostam desse coisa mais longe, assim, tá? Fala aqui pra mim. Eu acho que hoje a luz tá melhor, não tá? Bom, eu vou começar esse tutorial com o batom da Negra Rosa. Cor Ayo. Eu acredito que esse é o nome da cor. Eu não sei se vai dar pra ver. Porque tá bem aqui, ó. Vê se dá pra ler. Tá aqui, ó. Ayo. Quer dizer, é esse, tá meninas? É uma cor bonita, vinha, maravilhosa. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou marcar todo o meu côncavo com ela. Dá um pouco de medo, tá? Trabalhar com batom, porque eles são muito, muito pigmentados. Mas em compensação, na minha opinião, garante durabilidade na sua maquiagem para tudo sempre. Amém. Vou marcando o meu côncavo e vou trazendo a sujeira aqui pra fora, tá? Já vou marcando assim, porque ele tem esse visual pontudo, tá vendo? Nunca mais eu tinha vindo com uma maquiagem tão dramática assim, né? Tava sentindo falta. Vou botar mais um pouquinho. O que eu acho mais legal é que batom esfuma muito bonito. Eu até hoje não peguei um que não tivesse essa mesma performance. Agora eu vou pegar o batom negra rosa Ayan. Ó. Eu acho que isso é uma coisa que eu queria falar de defeito do batom. Esse nome dele é muito escondido. E os nomes são bonitos. Mas é difícil de ver, de ler, tá vendo? É bem pequeno. E eu achei super escondido. O dia podia aparecer mais. Agora o que eu vou fazer? Eu vou vir com a Ayan. Ele é um azulão, vocês viram, né? E vou vir aqui com ele por toda a minha pálpebra. Esse, vocês vão ver se vocês usarem o dia, que ele mancha mais fácil do que o rosa. Azul, né, gente? Azul sempre é um problema. E aí eu aplico ele e eu venho com um pincel assim, ó. Tipo um lápis mais gordinho, tá vendo? E eu vou batendo nele, tá? Aí eu deixo ele assim, marcado mesmo. Pego de novo o Ayo, que é o batom roxo. E agora a gente vai subir esse azul esfumando com o roxo. Aí eu já aproveito, ó, e começo a trazer ele pra fora, tá? Vou dar uma dica pra vocês. Esse tipo de esfumado com batom, quando tem duas cores, uma embaixo molhada e uma em cima, que você quer esfumar... Presta atenção, porque você não pode ficar girando o pincel dessa forma. Tem que ser aquele esfumado de vai e vem. Porque se você gira pra esfumar, a chance de você pegar esse azul e trazer aqui pra cima é muito grande. De você perder essa gradação de cor. Então tenta sempre ficar com o pincel na mesma direção. Agora eu vou pegar o pincelzinho assim de precisão. Vou voltar com a Yann, que é o azul. Vou vir com ele fazendo aqui a nossa linha de baixo. Aí a gente já aproveita e encontra aqui, ó, com o de fora. Pra ficar esse visual bem dramáticozão. Tô aqui só fazendo uns ajustes, tá? Trouxe um pouquinho mais de azul. Tô esfumando de novo. Só pra gente ficar parecida com esse lado aqui. É drama, viu, gente? É bem dramático esse olho. Ai, adoro! Nunca mais eu tinha feito assim, né? Ai, que saudade, hein? Pra linha d'água, eu fiquei com medo de passar batom, sei lá, né? Aí eu usei um lapizinho que eu tenho, que é um lapis azul sem marca. Eu comprei numa lojinha de roupa lá fora. Então, mas eu amo. Quem já foi pra Portugal, esses lugares assim da Europa, vai saber que lojinha é essa aqui, ó. H&M. É uma loja muito amada. E esses lápis estavam lá. Aí eu nunca, nem deram nada pra eles, mas eles são muito, muito pigmentados. Ó, aí eu vou fazer uma linha d'água azul aqui. Olha a pigmentação desse lápis. Quando ele acabar, eu não sei o que vai ser de mim. Máscara. Percebam que esse batom da negra rosa, diferente de outros batons que eu já usei, por exemplo, eu já fiz maquiagem com batom de Bruna Tavares, já fiz de várias marcas. Enquanto ele só seca quando você esfuma. Aqui em cima, ó, tá sequinho. Mas aqui na pálpebra que eu só bati, ele não seca. Então ele dá esse visual molhado que é muito lindo. Eu, pelo menos, gosto, né? Todo mundo que gosta, não. Mas eu adoro, porque eu acho que fica diferente. As pessoas não sabem, de onde saiu isso? De onde saiu? E eu amo. Vou colocar um cíliozão aqui, ó. Estilo esses, assim, falso mink. Porque eu achei que tá tão dramático que... Não sei. Tava com saudade de usar um cílião desse, assim. Acho que combinou. Ficou bem... Rock. Bem garotinha do rock. Então eu vou colocar o cílio e volto aqui. Pra gente fazer a boca, tá? Voltei! Ó, pra boca, eu imaginei uma boquinha esfumada. Porque eu achei que esse olho já tá tão power que eu quero fazer um esfumadinho. Espero que não venha azul, porque eu tô pegando o mesmo lábio, o mesmo... Como eu disse aqui, meu amor? Pincel. Que eu usei no olho. Então eu vou pegar de novo o batom, não esqueci o nome dele. O Ayo? Ou é Ayo? Não sei. Desculpa, negra rosa, se eu estiver falando errado. É porque eu realmente não sei. Vou pegar ele com o pincel e a gente vai fazer uma boquinha esfumada, tá? Ó, é muito bobo, assim. É verdade. É só com o pincel. Eu acho que tá vindo azul. Mas, ó. Ai, Deus, eu acho que tá vindo azul. Peraí, deixa eu pegar com o dedo. Eu tô achando que tá vindo azul. Imagina, uma boca azulada de doente. Vou vim com o dedo mesmo, tá? Se tiver um jeito mais fácil de passar batom do que esse, eu desconheço. Ó, a gente dá uma cozinha na boca sem parecer batom, né? Eu gosto desse efeito. Vocês gostam? Não sei se eu boto um gloss. Vou botar um glosszinho. Tá? Estou sentindo faltadinho um gloss. Peguei um gloss aqui e eu só sujar. E eu amo... Gente, isso é gloss de criança. Eu amo. Pra mim, eu sou um dos melhores. Sério mesmo. Vou só molhar mesmo. Deixa a boca de saúde. Olha o que eu falei pra vocês. Tá vendo? Até agora, ó. Não seca. Ele fica com esse efeito de glow, assim. Eu amo muito. E é isso, gente. Esse ficou o meu tutorial negra rosa pra vocês. A negra rosa é uma marca de maquiagem brasileiríssima. Criada especialmente para as peles negras. Mas tem coisas de maquiagem na linha que dá pra gente usar. Pra todo mundo usar todas as cores e usarem, tá? Inclusive, elas têm uma linha de base incríveis pra pele negra. Com preço super acessível. Tem uma linha... Elas lançaram uma linha de pó agora também. Incrível. E eu juro, gente. Não é public post. Não é nada. Tipo, eu adoraria que eu fosse. Mas não é. É só porque eu conheci realmente a marca. Tô doida pelas bases e pelos pós. Porque eu trabalho, né? Com maquiagem. Então, pra mim, é interessante. E eu queria muito trazer pra vocês a indicação de uma... De uma marca brasileira incrível. Com um propósito maravilhoso. Pra que vocês conheçam outras pessoas também. Nessa indústria da beleza. Tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Me segue nas redes sociais. Se inscreve aqui no canal se você não for inscrito. Não deixa. Não vai embora sem deixar o like. Pelo amor de misericórdia. Tá? Querida. Obrigada. Me segue nas redes sociais. Eu já falei isso. Não lembro. Me segue nas redes sociais. E... É isso. Um beijo. E quando eu até o próximo vídeo. Tchau.